Com vocês, João Paulo Júnior. Boa noite, meu querido Zé. Seja bem-vindo ao nosso Espalha Brasa. Zé Geraldo, obrigado mesmo de coração. Um cheiro para todo mundo que está ligado aí na nossa live de entrevista. Sinta-se como se você estivesse em casa. Obrigado, querido amigo. Estou me sentindo. E estar em casa, de fato. Eu tenho usado o slogan aqui, que é da minha casa para a casa do convidado. E cada um está dentro da sua casa, escutando a nossa prosa aqui. Isso é muito legal, não é, Zé Geraldo? Muito bom. Porque realmente é uma live mesmo, todo mundo à vontade e em casa, não é? Muito bom. João, você nasceu no Ceará, na cidade de Aurora, não é isso? Olha, meu querido Zé Geraldo, é praticamente Aurora, porque eu nasci em Ingazeiras. Que é uma vila município de Aurora. Mas eu nasci na vila chamada Ingazeira. Tá. E você... E como é que foi o começo da carreira do João Paulo Júnior? Como é que você enveredou pela música? Olha, mesmo na minha cidade, tinha um serviço de alto-falante que rodava, na época, muita gente. Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, Altemar Dutra, vários artistas da época, Teixeirinha. E daí a gente começou a despertar para a música. E depois viemos embora para Juazeiro, do Padre Cícero, Juazeiro Ceará. E lá foi onde realmente eu comecei a tocar violão, dar umas notas, aprender. E fui convidado para fazer parte de bandas musicais. Fiz parte de uma grande banda chamada Idel Martinson, que depois virou Idelgar, de seu conjunto. Fiz parte dos Brasões também. E fiz parte de várias bandas do Nordeste. Depois fiz parte de uma banda no interior do Ceará, já perto de Fortaleza, numa cidade chamada Cedro. Que é uma banda chamada Nova Geração, que revolucionou a época. Então foi daí que começou a nossa carreira. E tendo alguma inspiração de alguém assim, pai? Alguém próximo que já era da música? Não, porque na nossa família existem outras pessoas, mas não da própria família. Assim, porque a minha mãe cantava muito bem, tinha voz muito bonita. Meu pai também era serestê, fazia algumas serestas. Não na minha época. Na minha época, ele já não fazia mais. Mas existia essa tendência do meu pai, da minha mãe e do meu avô, que era violeiro. Ah, já tinha esse pé na viola, né? Claro, né? E aí você começou a cantar em bandas, bandas de baile, digamos assim. Isso. E aí você começou a compor. Foi, comecei a compor muito cedo, Zé Geraldo. Eu acho que 14 anos por aí já comecei a compor alguma coisa. Na época fiz até uma versão de Imagine, do John Lennon e tudo. Só que eu não lembro mais hoje, não lembro mais. Mas na época eu fiz. Por sinal, eu cantava em inglês na banda e cantava também a minha versão. Então, eu sempre tive essa versatilidade de começar a compor, fazer algumas coisas da minha própria autoria. Mas daí comecei a compor. E eu acho que quando eu comecei a gravar, eu já tinha muita música já feita. E você já tinha composições, né? Já, já. Comecei a gravar. Uma das primeiras gravações minhas que eu fiz foi com o Manhoso. Ah, o Manhoso. É, que na época tinha aquele negócio de duplo sentido. Eu gravei com alguns artistas, com o Manhoso. Gravei também com... Zé Nilton. Zé Nilton, Zé Duarte, esse pessoal todo. E daí comecei a compor esse estilo de música, mas também enveredei pelo outro lado do forró, mas Pé de Serra atual e também romântico. Você fez música romântica também, né? Eu não sei o estilo porque eu viajei disso tudo. Eu cantei forró, enganei no inglês, cantei samba, shot, chachá, do baião, astapé, cantei tudo. O G1. E me diz uma coisa, e aí quando você compôs, 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 e aí, digamos, fez uma dupla genial, você e seu mano, o Alcimar Monteiro, vocês mataram a pau com muitos sucessos, né? É verdade, querido amigo. Foi uma parceria de uma época muito boa, que até durou muito bem até, enquanto deu certo. Deu certo, a gente deu uma separada, mas foi uma época muito boa, que nós fizemos muita coisa e... músicas que hoje são até clássicos do nosso forró, né? Eu acho que deu uma congeladinha na minha imagem, viu? É, deu uma congelada na imagem. Eu não sei se a gente entra novamente, porque o áudio tá bom, né? Tá bom, né? É, o áudio, eu acho... Se o áudio tá bom, vamos embora. É, eu acho que é melhor continuar assim do que a gente cair com a conexão pra voltar de novo, aí o pessoal... Vamos ver o que o pessoal vai comentando. Vamos ver o que o pessoal comenta aqui, e aí a gente até segue o que eles vão falar, tá bom? Tá bom, querido. Mas, como você tava falando, e aí, assim, depois veio a fase, eu acho que foi mais prolífera, né? Digamos assim, que foi a época, esse, o Alcimar cantando, essas músicas que foram muito sucessos, né? De uma forma em geral, né? Verdade, Zé Geraldo. Eu acho que eu devo ter composto com ele, acho que uma faixa de umas duzentas e poucas... Há trezentas músicas. Ele deve ter gravado... É uma faixa de... De umas duzentas e poucas músicas, minha, que realmente foram sucessos. Foi uma época muito boa, porque nós conseguimos penetrar, realmente, no mercado fonográfico, principalmente no forró, né? Que ficaram músicas, hoje, que são clássicos que muita gente conhece, né? Dessa fase aí, com o Alcimar, aquela coisa do badabaue, undar, undar, undê, essa zanomatopeia, isso é coisa sua, ou era o do Alcimar? Não, rapaz, é... Eu acho que é muita coisa minha, porque antes o Alcimar gravava o estilo brega, né? Não sei se vocês já soubem, ele gravou dois trabalhos brega. E eu tenho a facilidade de fazer muito forró e tudo, então, essa jogada vem mais de mim, né? É, né? Vamos relembrar uma. Vamos relembrar uma. Badabaue, 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 você quer namorar comigo? Foi um grande sucesso. Aham. E aí, aí, bota fogo no forró, forroteiria, tudo também do João Paulo Júnior. Isso. Tudo nosso. Relembra aí. Manda um pedaço. Manda um pedaço aí. Bota fogo no forró. O que é 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 o que A gente corta esse forró Forrózando, namorando Não tem programa melhor A moçada rebolando Do salão levanta a forró Todo mundo bota fogo E conta fogo no forró Bota fogo no forró Atenção ao fogo do forró E segue por aí Aí Tão composições E aí também você começou a gravar Em 89, né? Eu gravei em 88 88 O disco em 87 Saiu já no finalzinho de 87 Para 88 Era a rosa cor de rosa? Isso Foi o meu primeiro LP pela RGE Eu sou do tempo do vinil Que o artista só gravava Quando realmente tinha talento e valor Só se gravava em Rio e São Paulo Você tinha que ser descoberto por um Produtor para poder ser gravado Foi quando eu gravei O meu LP O primeiro LP Livre, leve, solto Que tem a música A rosa cor de rosa Que muita gente Já botou Mudou o nome Porque a voz do povo É a voz de Deus Mudou para a rosa vermelha Que foi o meu grande sucesso Que identifica hoje João Paulo Júnior Em todos os lugares Que é a música Que quando eu começo a cantar Eu abro a boca E o povo canta Que é A rosa vermelha É do bem A rosa vermelha De branco Eu hei de amar Até no fim Sai por aí Quer dizer que a rosa mudou a cor só no título Mas a canção continua a mesma, né? Continua a mesma É verdade Aí o Gonzagão gravou coisa tua também Gravou O Gonzagão gravou A honra e a felicidade ainda dele gravar duas músicas minhas Que uma é Cor de Canela E a outra é Festa de Santo Antônio Sobre uma região de Barbalho, no Ceará Que é uma festa que São 30 dias de festa E eu acho que é frequentada Por uma faixa de cento e tantas mil pessoas Duzentas mil pessoas Porque vem gente de toda a região E eu fiz uma música chamada Festa de Santo Antônio Falando sobre essa festa E o Gonzagão gostou muito e gravou na época E é a festa do Pau da Bandeira, né? É, do Pau da Bandeira Que é essa aqui, olha A festa de Santo Antônio Em Barbalho é de primeira A cidade toda corre Pra ver o Pau da Bandeira A festa de Santo Antônio Em Barbalho é de primeira A cidade toda corre Pra ver o Pau da Bandeira Olha quanta alegria Que beleza A multidão faz fideira Hoje é o dia Vamos buscar o Pau da Bandeira E segue por aí Falando sobre a festa de Santo Antônio Sobre o Pau da Bandeira João, só um momento Deixa eu falar com o pessoal aqui Que tá na live Porque senão o pessoal fala assim Zé Geraldo Toda vez que você tem convidado Você esquece da gente Aí tem que... Eu quero também um abraço Pra algumas pessoas Ah, pode mandar já Já posso mandar? Pode Dá pra gente voltar e ver Se descongela a imagem? Pra descongelar a imagem A gente... É isso que eu queria também comentar Pra descongelar a imagem Vamos ter que abrir Uma nova conexão Entendeu? Deixa eu ver se eu consigo Não, faz o seguinte É... Eu vou tirar você Enquanto isso eu fico com o povo aqui no ar Vamos tentar descongelar Pera aí Entra novamente, tá? Tá legal Pera aí Aí, gente Vamos continuar aqui Deixa eu atender o povo aqui O Cacá de Oliveira O João Paulo está gelado Não, estava congelado Mas agora Vamos descongelar o João Paulo É lá no Carlos Mas o Aldo está Tá bom Deixa rolar Vamos ver José Severino Esse não precisa tomar música de ninguém Ele tem mais de 500 catalogadas É o Bilcomaru, né? É, rapaz Deixa eu ver Deixa eu ver mais quem está aqui Com a gente Boa noite, meu amigo Sérgio Avelas Sanfoneiro Gente finíssima Opa O vídeo travou Mas está ótimo E a galera está aqui comigo Deixa eu colocar o João Paulo Novamente aqui Deixa eu ver aqui Você está me ouvindo, João Paulo? Estou lhe ouvindo Beleza Mas você agora Não está congelado Está tudo escuro Vou tirar você de novo Tenta novamente Vamos tentar Beleza Espera aí Vamos tentar Restabelecer aqui o contato Sem o João Paulo estar Congelado A Elza Cavalcante Também está aqui comigo O Carlos falou Irmão fantástico Alcimar Monteiro João Paulo Júnior Vamos ver mais quem está aqui com a gente Gilberto Lima Aí é muita poesia Meu irmão João Paulo Júnior Abraço é geral Do cantor Gilberto Lima Valeu Gilberto Lima Forte abraço Agora o João Paulo veio Está me ouvindo, João? Estou te ouvindo Agora parece que está tudo preto novamente Está escuro, rapaz Vamos tentar de novo? Senão a gente vai ter que prosseguir só com o áudio Espera aí A gente chega lá Espera aí Espera aí Que vai dar tudo certo É ao vivo Vamos lá Opa Nonato Ararip De o trio Amizade Que boniteza Parabéns pela iniciativa Zé Geraldo É isso aí, gente Muito obrigado Hoje estamos tendo Probleminha de conexão Com o João Paulo Júnior Está ficando congelado Mas está entrevistando José Orlando Luiz Wilson E tudo fluiu bem Mas vamos tentar Mais uma vez aqui Tente Já dizia O grande Raul Seixas Agora veio Agora estamos Conectados Que bacana Agora ele veio O pessoal já está comemorando aqui Que está te vendo Eu posso mandar um abraço Ratozinho Pode Tanto pode Como deve Eu quero mandar um abraço Para o meu amigo Nonato Ararip Do trio Amizade Eu acho que ele está ligado Lá Congelou de novo Mas tudo bem Vamos embora Ele está aqui Congelou de novo E o Nonato já está aqui Na live sim Pronto Um abraço para o meu amigo Nonato Do trio Amizade Meu amigo Edmilson Silva Lá em Lá em Guarabira O Gerrá Perfeito Lá em Guarabira Gerrá Muribeca Meu amigo Lúcio Flávio Gilberto Lima Também está aqui na live Muribeca também está na live Isso É o meu amigo Jesuíno também Tem o poeta Bil Kumaru Radialista também Lá de Kumaru Já está ligado também Pronto Temos o Rogério É Que fez parte comigo Da banda Nova Geração Grande músico Grande guitarrista Temos Quem mais aqui O Gilberto O nosso querido amigo José Augusto Que é um Que é um grande compositor Que eu participei de um disco dele agora É Quem mais O nosso Grande amigo Sanfoneiro Léo do Acordeon É Bastante gente aqui Viu meu querido amigo E eu quero Desejar Desejar a todos O meu muito obrigado Por estar ligado aí Na nossa live E eu que agradeço também E agradeço mais uma vez aqui O seu aceito Nessa prosa aqui Para a gente saber Mais sobre a carreira Do Do João Paulo Júnior Ô João E você esses dias de quarentena Tem Tem produzido Tem feito música Muito Muito Eu queria só lhe mostrar Antes Uma música Que eu tive o grande prazer De Luiz Que gravou também Que é uma música Chamada Cor de Canela Que é muito bonita Olha o volume dela Essa é fantástica Olha o jeito dela Morena Cor de Canela Pode morrer de paixão Quem olhar nos olhos dela Olha o jeito dela Morena Cor de Canela Pode morrer de paixão Quem olhar nos olhos dela Olha os seus olhinhos Estão afilados Como esculturado Beleza que Deus criou Cabelos anelados Com outra cor de Canela Vai envenenando Qualquer um E segue por aí Muito bonito Ele gravou Teve a felicidade Ele gravou Essa minha música E o Fagner Gravou alguma coisa tua? Fagner gravou A música Que é um clássico Hoje Que chama-se Cavaleiro Alado Que está também No meu CD Está no meu DVD O Alcimar gravou O Marcio Escolheito Gravou Muita gente gravou Que é Essa aqui O cavaleiro que foge No meio da noite No meio da chuva Com risco e trovão No brilho do raio Num cavalo baio Na escondidão Muito legal Deixa eu dar uma satisfação aqui Para o pessoal Que está chegando na live agora Beleza A imagem do João Paulo Está congelada Já tentamos restabelecer A conexão É a questão de conexão E enfim Está vindo só o áudio Mas a gente está conseguindo Bater o papo É como se fosse uma É uma ligação É uma ligação de celular E a gente está com a imagem Congelada do João Paulo Mas o áudio está Fluindo muito bem O Cacá de Oliveira Está na nossa sintonia também José Heleno Cunha Forte abraço Ele que está lá na Paraíba E Tataíra Ele que é de Tataíra Eu acho que está em João Pessoa O Herarmo O Carlos também Já falei Algumas vezes aqui Que o compositor É igual a criança Quando está quietinho Está aprontando alguma coisa É o que o João Paulo Vai falar daqui a pouco Ele está em casa E está compondo E no total São quantas composições, João? Quantas composições? Como é, meu querido amigo? Eu não entendi Quantas? Quantas? Hoje catalogada no E-Card Eu tenho quase 600 músicas catalogadas E eu quero aproveitar e mandar um abraço E o meu recado para o meu querido amigo Cacá Oliveira Exatamente Já está na live E o Garibaldinho do Ceridó Ele está em Currais Novos No Rio Grande do Norte Também está ligado, viu? Um abraço para ele, querido Um abraço Agora Então, o Zé Geraldo São quase 600 obras catalogadas no E-Card Mas a gente está sempre fazendo Compondo Sempre Eu não pare Principalmente nessa quarentena aí Nessa pandemia A gente tem que pegar o violão Senão a gente vai Vai ficar louco Vai pirar O Raul Pompeu Ele está em Itaperuá Lá tem um clube chamado Creta Eu sou de Itaperuá, da Paraíba E ele falou que dançou muito A Rosa Vermelha Que você acabou de mandar um trechinho para a gente aqui Verdade Essa música fez muito sucesso Praticamente, acho que em todo o Brasil E eu tive esse privilégio Graças a Deus No meu primeiro LP Essa música fazer sucesso geral E eu realmente fiz muitos shows nessas regiões Principalmente na Paraíba Que foi um estado onde eu fiz um muito sucesso No Rio Grande do Norte Pernambuco Alagoas Sergipe Esses estados todos O João Paulo Júnior viajou muito Graças a Deus Fazendo show E cantando a Rosa Vermelha E outras coisas mais A Rosa Vermelha Podemos falar que ela é a sua asa branca Digamos assim Com certeza Com certeza Eu costumo dizer que a Rosa Vermelha É a benção da minha vida Certo E a que deu mais money Qual foi? Foi ela também? Às vezes nem sempre é Foi A que deu mais cascalho Mais tutu Foi a Rosa Vermelha também Ou não? Foi Foi uma das que me deu um cascalho legal Mas existem outras músicas Que deu um cascalho legal Cavaleira Alado Deu um cascalho muito legal Forrateria Agora Agora João Vamos tratar O Safadão gravou uma música sua Foi Matéria e Rede Nacional E ele não pediu autorização Como é que Você já contou essa história algumas vezes Mas o pessoal do Espalha Brasa Quer saber Qual é a verdade da história aí? Ele não pediu autorização É isso? Vamos falar essa brasa geral Viu? Vamos falar essa brasa Ele não me pediu autorização E as pessoas me falavam dessa música Mas eu não me ligava Porque o título da música é Dinheiro não tenho, bonito não sou E ele gravou e mudou o título E um amigo meu Do Rio Grande do Norte Grande Hélio Vitorino Me falava sempre Aí ele disse Eu vou te mandar a música Qual é? Manda Que ele gosta muito dessa música Adoro essa música Até ele falou Puxa vida Eu gosto com você Com ele eu não gostei Que é a questão de gosto Aí ele me mandou Quando ele me mandou Foi que eu tomei a consciência Porque ele mudou o título Para quem quiser me gostar Aí eu não ia encontrar nunca Porque eu botava dinheiro Ele não tem uma partida E então Eu entrei com a ação Na justiça Com o processo E nós estamos aí Vendo Como é que vai ficar o final Que essa música Dá uma palazinha dela Viu? Mande Quem quiser me gostar Tem que ser por amor Que dinheiro eu não tenho Que bonito eu não sou Quem quiser me gostar Tem que ser por amor Que dinheiro eu não tenho Que bonito eu não sou Esse é o refrão Aí segue por aí Mas sou carinhoso E muito treloso E tenho uma maneira Só minha de ser Quando eu gosto de alguém Gosto mesmo é pra valer Segue por aí Essa música foi um grande sucesso comigo Zé Geraldo Zé Geraldo Aquilo Principalmente Fortaleza Que é a terra dele Que na época ele deveria ter Oito anos Eu era nove Quando essa música Foi um arrebento comigo No LP da Continental Chamada Coleção Certo Essa música foi um destaque Muito grande E acho que por isso Que ele regravou Muita gente regravou Cirano e Cirino regravou Praças do Forró Mil gente regravou essa música Sem me pedir Realmente sem me pedir autorização E Fortaleza ali Tem uma máfia ali De gravar a música dos autores Ganharem dinheiro E não dá nem satisfação Para os autores Mas o Mastro Sculeite Quando gravou Esse sim Pediu autorização Aí receberam Esse realmente pediu Porque as músicas Que o Mastro Sculeite Gravou Essas músicas Estavam editadas Na P-Music Que na época era Embi E realmente ele pediu autorização E até contribuiu E até Eu imagino O Mastro Sculeite Com sucesso que fez Contribuiu Para levar Para mais longe A obra do João Paulo Júnior Com certeza Muito importante Porque Mastro Sculeite Foi uma das bandas Que marcou o mercado E ficou Mastro Sculeite Mastro Sculeite Como eu utilizo o slogan Mastro Sculeite Mastro Sculeite Essa música Eu fiz há 26 anos Gravei Eu fiz bem antes E gravei E hoje está bem atual Que nós estamos todos em quarentena Apesar que já está passando Passar centenas Mas estamos em quarentena E é uma música Bonita Que eu gravei E eu fui ver E está muito atual Você está até nas redes sociais Vou dar uma palazinha dela Olá amor Como está você Veja Estou chegando Como é bom te ver Quero só te dizer Um pouco acanhado Sem gente Cansado É que eu estou Desacostumado Tanta água rolou E eu fiquei Meu amor Sem te abraçar Sem te abraçar E segue por aí Ô João Você falou Que nesses dias Vocês têm produzido Há uma coisa também Que é importante Frisar para o pessoal Que está nos assistindo Nos ouvindo É que aqui É uma entrevista Como eu falei para o João Aqui não é uma live Como a gente tem visto Várias lives aí Que é um show Aqui é uma entrevista E entrecortando Vai a música Então quem quiser Quem quiser ouvir As músicas do João Paulo Vai no Youtube Né João Isso Quer dizer que Todas estão lá A nossa discografia Está praticamente Quase toda no Youtube Então Lá o cara coloca Olha Essa música É do João Paulo Júnior Rapaz O João Paulo Júnior Fez essa Vai lá Bota João Paulo Júnior Que vai achar tudo E vai ouvir a música Na íntegra E tal Aqui é mais para a gente Bater um papo mesmo E ficar bem próximo Do artista E o artista perto Dos seus amigos Do seu público Né Verdade querido Verdade João Como eu uso aqui No final do programa Acabou-se O que era doce Eu queria te agradecer Antes de mais nada Pela Pela sua colher de chá De participar do nosso programa E queria que você deixasse Sua mensagem final Tanto de voz Como um musical Deixando Uma outra música Para o deleite Dos nossos internautas Olha Eu quero agradecer Zé Geraldo Essa oportunidade De falar um pouco Do nosso trabalho Apesar que a minha imagem Ficou congelada Mas é assim mesmo Acontece essas coisas Voltaremos Voltaremos Uma outra oportunidade Com você Ao vivo E a cores Animado E não inanimado Beleza querido Eu quero deixar aqui Uma minha mensagem Que Deus está no comando De tudo E no controle Das nossas vidas E eu creio Que nós seremos Vencedores Dessa época Que agora Essa fase difícil Que nós estamos passando Do coronavírus Eu creio Que nada é eterno É eterno Só Deus E as suas E as suas palavras Então tudo é passageiro Tudo tem um determinado tempo E esse tempo Eu creio Que passará E virão dias melhores Com certeza Eu também creio E dias melhores virão Exatamente Eu acredito muito nisso Não podemos perder Nossa fé Porque é a fé Que nos move Você quer Que música Para as pessoas Eu Escolha uma música Eu já pedi Já cutuquei você Agora é a sua hora De você Eu quero que as pessoas Ouçam isso aqui Pode ser inédita Pode ser um sucesso O palco É seu Eu quero agradecer A todos aqui Que ficaram conosco Saúde E paz E volto Na segunda-feira Com o Carlos Vilela Um compositor Cantor Que estará lá em Salvador Falando comigo aqui Conto com vocês Obrigado João Mais uma vez Obrigado a todos Que ficaram na sintonia Vamos ficar com o Cavaleiro Alado Que é um grande clássico Da minha carreira também Tá bom? Perfeito Essa é excelente Obrigado João De nada amigo O Cavaleiro Alado O Cavaleiro que foge no meio da noite No meio da chuva O Cavaleiro Alado Com o Cavaleiro Alado No brilho do raio E foi E foi Pus Existem Do pé do morão Do grito de sorte O algoro de morte Explode a boiada Do seu coração A bandeira se abriu O cavaleiro Partiu A noite Da noite Uma estrela Valeu, João Forte abraço Um abraço, um cheiro pra todo mundo Muito obrigado, Zé Geraldo O meu abraço a todos Que fazem parte do Espalha Brasa Vamos Espalhar Brasa Se Deus quiser, valeu Valeu, querido, abraço